É muito natural quando você chega nessa fase mais avançada do processo de descondicionamento, ou seja, quando você já questionou muitos dos valores sociais, esses valores que são compartilhados sem um questionamento mais profundo quanto a sua validade, quando você já questionou os sistemas de crença organizada, é importante deixar claro que o sistema de crença organizada vai muito mais do que a gente tem por religião, a tradição é um sistema de crença organizada, os modos operantes da sociedade, é um sistema de crença organizada, os valores da sociedade é um sistema de crença organizada, quando você já olhou para esses valores, já olhou também para esses valores que você começa a alimentar depois de um período de crise, que são os valores que a gente quer dar o nome de espiritualidade, quando você começa a questionar tudo isso, Deus, divino, alma, espírito, todas essas coisas que a gente vem ouvir, o sagrado, depois que você olhou para tudo isso, fica muito fácil de você entrar num processo que para os outros dá a impressão de que você está vivendo uma depressão, quando na realidade isso não tem nada a ver com depressão, as pessoas estão acostumadas, as que estão em volta de você, desde a família, mesmo os amigos, os locais de trabalho, eles estão acostumados com você naquele processo de simulação, naquele esforço que todos nós conhecemos aí, para tentar aparentar alguém que está ajustado à sociedade, então a maioria olha para você e não vê mais você naquela pseudo alegria, naquela euforia, eles acham que você está em depressão e isso não tem nada a ver com depressão, nossa fase de depressão já passou, a fase de depressão foi lá no período da crise iniciática, a depressão você não quer viver, a depressão você quer ficar deitado na cama e não sair mais de lá, você não quer saber da vida, você não quer saber dos relacionamentos, você não quer saber de nada e como você já passou isso e a sua família, seus amigos, eles já viram você passando uma crise de depressão, eles olham para você e identificam achando que o que você está vivendo é depressão, mas aqui nessa fase mais avançada do processo de descondicionamento, isso não tem nada a ver com depressão, depressão você não tem energia, aqui ao contrário, como você começou a questionar vários desses valores, vários desses temas de crença e foi percebendo a falácia deles, a ilusão deles, você deixou de alimentar, deixou de compactuar com isso e ao deixar de alimentar e ao deixar de compactuar, você deixou de gastar uma carga de energia que ia ralo abaixo, então hoje você está aqui cheio de energia, só que você não vê aonde colocar essa energia de modo inteligente, você não vê situações que se mostram inteligência se dedicar àquilo, então você realmente fica aqui querendo pela primeira vez na sua vida interagir de forma extremamente consciente e não encontra meios, não sabe ainda, não veio a lucidez de como canalizar essa energia, porque também não dá mais para entrar naquele joguinho social que faz parte da estrutura de tentar usar os lugares que estão aí fora para tentar dar um sentido para a sua vida, tipo a filantropia, que é um egoísmo, é um exercício de egoísmo, eu vou usar o outro que está mais necessitado para ver se dá algum tipo de sentido na minha existência, eu vou me doar, você não vai se doar coisa nenhuma, você vai usar o outro que está mais ferrado ainda do que você para ver se faz sentido alguma coisa, já não é mais isso, a gente quer realmente viver de forma extremamente consciente e que seja realmente significativo, tanto para si mesmo como para terceiros, mas você não vê aonde se dedicar. E outra coisa, aquele monte de atividade que antes você tinha para tentar tampar o vazio, agora você não faz mais uso porque não tem mais inteligência, vai pegar as notícias, olha as notícias, cara, não dá, né velho, é tudo para dentro da estrutura, é tudo para o falso, é tudo para alimentar a pessoalidade, as discórdias da pessoalidade, as disputas da pessoalidade, os absurdos da pessoalidade, então não tem mais como você entrar ali. Os entretenimentos, então, nem se fala, né cara? O nível está cada vez mais decadente, mas sem conteúdo nenhum, você não tem mais uma grande obra, você não encontra grandes escritos, grandes pensadores, a coisa está, então você fica realmente parado, aí o outro olha para você, você ali no sofá ou você ali na cama e ele acha que você está com depressão. Os amigos de trabalho veem que você não está mais disputando poder, acha que você está com depressão. Os amigos de trabalho veem você não entrando nas historinhas que o grupo conta para você, você acha que você está em depressão, mas não tem nada de depressão, você simplesmente percebeu o falso e não quer mais participar daquele falso. E muitas vezes você percebe, inclusive, que onde você está trabalhando não tem nada a ver com você. Mas e aí, como é que você vai sair disso? Se você tem toda já uma estrutura que você precisa custear e ainda não veio a clareza de é aqui que eu tenho que ir, é isso que eu tenho que fazer. Então a gente realmente fica aí num período esperando ver se tem um estalo, se tem um insight, se tem uma percepção além do que a gente está percebendo. E o outro não entende isso. O outro vai rotular com depressão, desânimo, que você não quer nada com nada, e vai vir com aqueles papos de que você tem que exercitar o pensamento positivo, que você tem que ler o livro O Segredo, que você tem que... é falta de Deus. Vai vir com todo aquele pacotinho que você já passou para os outros lá atrás também. Quando você não entendia o que o outro estava passando, você também veio com a mesma formulazinha sistêmica. E hoje você sabe, não é nada disso. Então não dá nem... é um momento que não tem nem como você explicar para o outro, porque o outro não está vivenciando isso, ele não vai entender isso. Ele vai continuar rotulando para o que você está vivendo em um período de depressão. E isso não tem nada a ver com depressão. Isso aqui é energia. E é uma energia que pede para ser usado de modo inteligente e significativo, tanto para si mesmo, como os demais da espécie humana. E aí E aí E aí